Eu estou aqui para representar o pessoal da Imurbe, por meio da associação dos trabalhadores, que é uma situação que vem acontecendo aí com os funcionários, que está de um salário muito defasado, já faz um tempo a gente está brigando por um plano de cargos e salários, que nenhuma repartição pública tem um salário que a gente tem, a gente tem um salário menor que uma empresa terceirizada, senhores. E eu estou aqui para representar o pessoal, eu venho agradecer a todos vocês, o João Paulo que me deu essa oportunidade, o Pedro também de início, o Fabiano também, e o pessoal da Imurbe lá, meus colegas de trabalho, eu sou vigilante, e é uma situação ali que está degradante para os funcionários, já faz um bom tempo que a gente não tem concurso público, o nosso salário, ele vem acompanhando, às vezes o aumento da prefeitura e o repasse que a Imurbe tem que dar, às vezes ela dá esse repasse, às vezes não. Nosso ano-ênio, ele gira em torno de 1% ao ano, tem funcionário de 30 anos, que no caso que o ano-ênio, ele chega em torno de R$ 500,00, com salário base, chegando a beirar um salário mínimo, vereadores. Quando esse funcionário aposentar, ele vai passar necessidade, como que vem ocorrendo agora, porque os funcionários aposentam, eles não podem dar continuidade mais no serviço público, então automaticamente eles são desligados da empresa apenas com salário base, um salário mínimo, depois de 30 anos de serviço, dedicando à empresa de ter sua saúde ali, toda destruída, não tem dinheiro para comprar o medicamento. Então, eu trouxe um vídeo aí para o senhor estar vendo a nossa situação, que isso aqui é um pedido de socorro mesmo dos funcionários, é um pedido de socorro. Eu trouxe um vídeo, se o senhor puder apresentar aqui, para vocês verem nossas situações. Desde o ano de 2011, nós trabalhadores estamos solicitando a aprovação do plano de cargos e salários aprovado ainda naquele ano, como vocês podem ver na foto a seguir. Lamentavelmente, o plano de cargos e salários foi esquecido e conseguimos comprovar sua existência apenas após ação judicial. Tal implantação traz um impacto enorme na vida do trabalhador. No caso dessa servidora, seu salário bruto é pouco maior que o salário mínimo. Situação diferente de uma servidora que atua no mesmo cargo na empresa municipal de construções populares. Nesse caso, o salário bruto é maior que R$ 3 mil. Os problemas não se limitam apenas a questões salariais, onde registramos inclusive problemas de insalubridade. Vocês podem observar as vasilhas rachadas onde são servidas o café da manhã dos servidores. Pão no mercadão. Chega a estar azedo, porque o pessoal entrega com uma manteiga passada. Levei na reunião, falou que não tinha como. Apenas trazer um pote de manteiga, mais uma vasilha de pão estragada. E eu estou com um relatório aí de um funcionário que comeu só o pão e pegou a infecção alimentar. Recentemente, o café da manhã foi retirado e retomou após questionamentos da associação, mas voltou apenas com pão com manteiga e o leite sendo fornecido apenas para quem tem decisão judicial. A quantidade reduzida de servidores é outro problema grave. O último concurso foi realizado em 2014. A questão da segurança, inclusive, passou a ser um grande problema, principalmente com convocação de encontros e gravações no terminal urbano em redes sociais. Essa é a situação que a gente vem trabalhando lá, que esse plano de cargos e salário, ele existiu, inclusive ele chegou a ser implantado e por algum motivo ele foi retirado, para não chegar nos trabalhadores de base. Então, a gente está reivindicando esse plano de salário aqui e a melhora salarial da gente, além que também de que faça mais concurso público também. Olha a situação que a gente vem trabalhando no terminal, correndo risco de vida, o pessoal também da limpeza, ele trabalha às vezes em funcionário reduzido para limpar aquele imensidão do terminal. Então, a gente quer prestar um serviço de qualidade para a população. Com uma empresa igual a Imurbe, que ela chegou a ter mais de 400 funcionários, ela cumpria bem o seu papel, tanto nas prestações de serviço para a prefeitura, quanto para a população. E esse plano de cargos e salário, ele já vem engavetado já há um tempo, que agora veio à tona que a gente vem recorrendo na justiça para a gente ter esse direito. E depois que os funcionários, eles vêm recorrendo à justiça para poder conseguir esse direito, começaram a praticamente perseguir os funcionários. Porque o novo modelo lá que está no ato normativo de gratificações, ele simplesmente é subjetivo. Ele não tem uma prova, um concurso interno para poder gratificar os funcionários sem falar a quantidade de chefe que foi gratificado para a função ali. Literalmente, inflando a folha salarial. Entendeu? A gente, comparado a uma empresa pública, igual na Incop, você viu o mesmo servidor, a diferença é gritante. E um funcionário terceirizado é ainda pior ainda, a gente consegue receber menos que um funcionário terceirizado. Então, a EMURB, ela faz contrato com uma empresa privada, ela paga o piso e ainda assim ela consegue ter lucro. E já faz há um tempo aí que a gente vem discutindo essa questão. E também tem essa questão da perseguição. Depois que os funcionários começaram a reivindicar o plano de cargos e salários, começaram a perseguir os funcionários, tivemos várias baixas ali, na plateia ali, você pode ver vários funcionários ali que foram exonerados ali e estão recorrendo na justiça. E para onde que vai ficar o prejuízo? Para a próxima gestão? A EMURB agora tem mais de 300 ações trabalhistas, mais de 300 ações trabalhistas. Vai ficar um rombo para a próxima administração da empresa. Então, eu queria que o senhor, nosso presidente Juliano, ele viesse aqui e ele prestasse conta disso daí. Porque até então, de 2019, que ele entrou, não foi feito nada. Só tivemos perdas de direito. Hoje é dia 28, amanhã vai cair o salário do pessoal da prefeitura e todas as repartição. O nosso foi jogado para o quinto dia útil. A gente demora mais de 40 dias, sem falar a questão que retiraram o nosso vale. E o plano de saúde também. A gente perdeu os 40% do dependente. Então, só tivemos perda. Os funcionários não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais. Como é que você vai cuidar da sua família com salário mínimo, senhor? Beirando um salário mínimo, a gente se recebe sempre abaixo do piso da categoria. A gente não tem sindicato que represente a gente, nada. Então, isso aqui que eu estou pedindo para os senhores, é um pedido de socorro para os funcionários. Entendeu? É o que a gente vem passando aí. A gente foi mergulhado, literalmente, na idade das trevas lá na Imurbe. E nunca foi assim. A gente sempre tivemos uma gestão que passaram lá, de vários e vários anos, tranquilas, que respeitavam os funcionários. E a gente está com um desrespeito total, inclusive com os funcionários de mais idade, que os que têm 30 anos de serviço. Literalmente, o funcionário dedicou a vida inteira dele para a empresa. Quando ele vai aposentar, ele vai passar necessidade. Porque todas as gratificações, o ticket, o convênio médico, ele perde, senhores. Entendeu? A gente queria uma melhora, uma melhora salarial, um plano de cargo e salário. A gente quer referência. Esse ano-ênio que eles dão para a gente é uma vergonha. 1% ao ano, você tem que demorar 30 anos para ganhar 400 reais de aumento no teu salário. 30 anos de serviço, como é que está a tua saúde? Entendeu? E é a questão de concurso. A gente está largado lá no terminal, correndo risco. Funcionário trabalha lá sozinho, não tem apoio, nada. Colocaram a terceirizada, mas eles têm que prestar serviço na rodoviária. A gente está lá no terminal, aquela imensidão. A EMURB mal está conseguindo cumprir o posto de serviço que ela foi dada para ela poder cuidar, para ela poder administrar. Entendeu, senhores? Então, é isso aqui que eu estou pedindo aqui. Não é no meu nome, eu estou pedindo no nome de todos os funcionários aqui da EMURB. e da população também, que a gente seja valorizado, porque a gente está uma vergonha ali. Aquilo ali é uma falta de respeito ali com o funcionário. Então, eu agradeço muito a vocês aí, que vocês olhem para a nossa causa, olhem com carinho mesmo, de coração aqui que eu estou pedindo, como pai de família. Porque para a gente sobreviver ali, a gente tem que puxar dois, três empregos e até quatro. Entendeu? Isso que eu tenho saúde para trabalhar. E a maioria do pessoal que são mais velhos? Entendeu? Então, eu peço para os senhores aí, de coração, é um apelo mesmo, que vocês olhem aí para nossas questões, vejam o que vocês podem fazer, façam um plano de cargo e salário aí justo, para que a gente chegue no final da nossa vida, o pessoal tem um salário digno. É isso que eu peço para vocês. Muito obrigado, eu agradeço, viu senhor? Desculpa por ter passado o tempo. Não, o que é isso?